5h37 Magazine tá de volta ao vivo nessa quinta-feira. Bora dar prêmio pro pessoal de casa? Bora, mas antes eu queria só mandar um beijo rapidinho pro Gabriel Nogueira, que fez 11 anos no domingo e é telespectador assíduo aqui do Magazine. Ah, um beijo pra você, Gabriel. Então olha, agora chegou o momento de você que tá em casa ligar aqui pra gente. 21 23 10 20 é o telefone e o 991 91 18 60. Liga agora porque a gente quer saber. Quantos grãos de ração tem neste pote? É, já recebemos algumas ligações, vários palpites e é o seguinte, é menos do que 1.482. Quantos grãos será que tem aí dentro? Lembrando, tem seu número exato. Se alguém acertar ainda hoje, leva 50 reais. Se ninguém conseguir, a gente vai acumulando esse prêmio até alguém chegar nesse bendito número. Tem que ser o número certinho. A gente já deu várias dicas, é menos do que 1.482, é um número quebrado, ou seja, não termina em zero. E será que alguém vai levar esse prêmio hoje? Será? Tem que ligar pra gente, participa ao vivo. Vamos lá. Tá tocando. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, quem fala? É a Valdilene. Valdilene, eu já vou chamando de Lene. Lene, você fala de qual bairro, Lene? Nova cidade. Obrigada pela participação, pela audiência. Êêêê! Tá cheio de gente aí, né, Lene? Alô. Oi, Lene. Tem muita gente aí com você? Tem, tem minha mãe, minha filha e um casamento de netos. Olha! Que legal! Lene, a gente quer saber, você tem um palpite de quantos grãos de ração tem dentro do nosso pote? É 1.315. 1.315? Isso. Ah, não é, Lene. Ah! Mas estão chegando cada vez mais perto do número exato. Então agora, qual foi o número que ela falou? 1.315? É mais do que 1.315 e menos do que 1.482, tá? Neste meio aí, quem acertar leva 50 reais. Última chance, hoje. Hoje, última chance de alguém acertar e levar esses 50 reais pra casa. Quem será? Será que vai ser um homem ou será que vai ser uma mulher? Bora atender, então? Toca, toca, telefone. Oi, boa tarde. Boa tarde. É um homem. Qual é o seu nome? Jamis. Jamis, qual é o seu bairro, Jamis? Ah, eu acho que caiu a ligação do Jamis, é isso, minha diretora? Puxa, puxa vida, vai tentando ligar aí, Jamis. Enquanto isso, você que tá em casa, liga agora aqui pra gente. 991-91-1860. Anota esse número. 9-9-1-91-1860. Liga, tá tocando. Agora. Alô, boa tarde. Alô. Com quem eu falo? Eline. Eline, que bairro você mora? Eu moro no Novo Aleixo. Novo Aleixo? Olha, Aline, você é a última ligação que a gente vai atender hoje aqui. Tem a chance de ganhar esses 50 reais. Tá acompanhando o programa, vendo todos os palpites? Sim. Tá anotando aí? Então me conta quantos grãos de ração você acha que tem dentro desse pote? 1.402. 1.402. Eu tô impressionada como o pessoal invocou com o número 2. Com 2, né? Mas tô gostando. Tô gostando. Lini, mas ainda não é esse número. É menos. Mas obrigada pela sua participação, ó. Um grande beijo, viu? Lembrando que esse prêmio agora tá acumulado pra amanhã, hein? Amanhã já tá valendo 100 reais. Então vai pensando aí na sua casa qual é esse número exato de grãos de ração que tem aqui no nosso pote, tá bom? E quem acompanhou hoje leva vantagem, porque já vai estar sabendo mais ou menos qual é o número certo. E agora chegou o momento de nos despedirmos. Um beijo pra você. Um ótimo restinho de dia. Amanhã a gente tá de volta, sexta-feira, programa animado, tem música, tem receita gostosa. É isso mesmo. Você fica agora com o Cleiton Pascarelli na Cidade Alerta Manaus. Um grande beijo. Ah, e eu quero mandar um beijo especial também pra minha mãe pelo aniversário dela. Mãe, um grande beijo pra você. Que papai do céu te encha de saúde, muitos anos de vida, muitas felicidades. E vamos comemorar. Te amo muito. Grande beijo. Cleiton, agora é contigo. É isso. E parabéns pra mamãe da Natália aí. Tudo bom pra senhora. Obrigada, obrigada. Um beijo pra você, Cleiton. Tchau, meninas. Um abraço. Bom descanso.